Lá, 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 ah, ah Puto Sustete Dento da Evoque, pata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, ponta no minha blocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, ponta no minha blocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amando Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quem é motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar por um Então, vai lá, vai postar no Instagram, se não pega com meus contatinhos E aí Então, vai postar no Instagram, se não pega com meus contatos, entra na Evoque, eu vou te levar por um